Fala galera, bem vindo a mais um vídeo, eu sou o Sandro Gologowski, 2020 rapaz estou aqui começando mais esse vídeo, vou dar uma carpida aqui no malote já comecei aqui, vou passar um rastelo, está uma garibada aqui no fundo do quintal tem um matinho aí rapaz, uma enxada aí ó, de vez em quando tem que pegar o cabo da enxada aí rapaz, beleza, estamos aí, vou mostrar para vocês aqui, aqui eu comecei uma construção mas parei, mais tarde quero terminar, aqui fiz dois canil, infelizmente os dois cachorros morreram, sobrou essa cachorra aqui, adotei ela, está aí, aqui está lá, umas coisinhas que foram plantadas aí, olha o cachorro faz, o cachorro é foda, já quebrou o pé aqui ó, é isso aí rapaz, acompanha o vídeo aí, tem que dar uma carpida, tem que comprar um cimento, usar a sarenha, fazer um piso, se vocês conhecem esse tipo de planta aqui, comenta no vídeo para nós aí, beleza rapaziada, plantei pensando em que era outra coisa, bem no fim, aqui tem mais cenoura, pepino, tem mais um, lá tem o cipino, aí do muro, olha lá, aí no cantinho do muro tem o cipino, carpeio mais aqui também, aproveitar hoje o chão de folga, tem mais um pé de pepino, e olha lá, vem uma roupa, é isso aí rapaziada, só sai flor, vai só sai flor, vai começar a produzir pepino aí, vai ó, canil da, da cachorra, aqui tá, aqui tá meu equipamento de pesca, um pouco das minhas coisas aí, é isso aí rapaziada, tem um pouco de semente, se deve, vou plantar, mais abóbora, e mais, blócolis, esse é blócolis, esse outro, abobrinha, para quem me acompanha nos vídeos, sabem que eu vendi a casa, vendia para minha avó, mas estou morando ainda, aqui, eu trabalho para a estrada aí, para quem já conhece, eu sou motorista, infelizmente eu tive que vender o carro, para acertar umas contas, ficava bem aqui o carro, nessa casa que eu venho posar aí, quando eu chego, é isso aí rapaziada, acompanha os vídeos, que eu logo volto, com mais, depois que estiver limpo aqui ó, beleza rapaziada, na hora que estiver limpo aqui eu volto, dá uma pausa aí, já volto, aí rapaziada, já está carpido, só arrastar lá e juntar, só arrastar lá e juntar, se perde pepino aí, está nascendo, carpido, só arrastar lá e juntar, isso aí rapaziada, isso aí rapaziada, Olha o rasteu, e parte aí, aí rapaziada, só arrastar lá e Juntão Beleza Já vou Só ir rapaziada Do carpido já Carpido, rastelado e juntado Aí ó Beleza rapaziada É moçoado já Olha a ferramenta As ferramentas desse serviço Já tá escuro Olha Dá outra cara né Outra vez alta Vou dar um jeito nessa areia aqui Vou montar elas aqui mais pra cima Perto do muro E Liberar mais o espaço aqui É só ir rapaziada Se você gostou do vídeo aí Deixa o like se inscreve no canal Dá uma força pra nós Beleza rapaziada Até o próximo vídeo Fui E aí E aí E aí E aí E aí